O paradoxo EPRG, ou o paradoxo de Einstein Podolsky-Housey, é um experimento mental que tem a intenção de demonstrar um paradoxo inerente nas primeiras formulações da teoria quântica. Está entre os mais conhecidos exemplos de entrelaçamento quântico, o paradoxo envolve duas partículas que estão conectadas uma com a outra, de acordo com a mecânica quântica. Sob a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, cada partícula está individualmente em um estado incerto até que é medida. Nesse momento o estado dessa partícula se torna definido. Naquele momento, o estado da outra partícula também se torna definido. A razão disto ser classificado como um paradoxo é que aparentemente envolve a comunicação entre as duas partículas com velocidades superiores à velocidade da luz, que é um conflito com a teoria da relatividade de Einstein. Tchau! 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 Tchau!